Você já conhece o quartzo translúcido? Eu sou a Thaís e esse daí é meu marido Anderson. Deixa eu mostrar pra vocês esse lavabo que foi feito pela marmoraria Vitória Primer. Quartzo translúcido que fica maravilhoso. Você sabia que ele não passa por nenhum processo pra ficar assim translúcido? Isso porque na própria composição dele, que é 100% natural, ele vem assim da natureza direto pra gente. Vê que ele é translúcido mesmo, coloca a mão por trás e dá pra gente enxergar. E é por isso que toda iluminação que a gente coloca ali por debaixo dele é transpassada pro lado de fora, dando esse efeito maravilhoso. Aqui eles utilizaram uma fita LED pra poder fazer essa iluminação. O quarto transparente tem várias cores. Na verdade, são várias tonalidades diferentes, desenhos e características. E dá pra usar bastante nas composições, desde painéis até lavabos e paredes. Se tá lindo assim pelo vídeo, vocês imaginam o quanto de pertinho ele é maravilhoso. Não é só com a luz ligada não, com a luz desligada também, ele continua sendo muito lindo. Esse daqui foi feito pela marmoraria Vitória Prime, que é a melhor aqui da nossa região, já segue eles. E vocês vão surpreender com o acabamento e atendimento deles. Se gostou, não esquece de curtir. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.